Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, Deus segredo e sei de como. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tentando pior. O que é que eu posso contrar o canto desse amor que não é contato? Evito tanto que no entanto volta sempre a enfeitição. Com seus mesmos tristes velhos atos que no algum dia eu venho em colecionar. O que é que eu posso contar? 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 A maltratar meu coração? O que é que eu posso contar? O que é que eu posso contar? O que é que eu posso contar?